Daniel, Mauro, Mauro, nós estamos iniciando aqui um compromisso de campanha Nós temos dezenas de milhares de pessoas nessa cidade precisando de uma cirurgia de catarata E hoje nós vamos fazer aqui, se deixar, umas 100 cirurgias Que vamos dar prosseguimento para a semana E no dia 5 de abril nós vamos entregar à população o Hospital do Olho Na Praça do Dr. Laureano O hospital onde vamos atender ali até transplante de pórneas Então é um sonho que Deus deu pra gente E nós estamos aqui no dia 1º de janeiro Já na nossa segunda agenda, saindo do Hospital Márcio do Carmo Estamos lá fazendo um mutirão de cirurgias Estamos aqui no Hospital Ismélia Silveira, hospital infantil Com a minha vizinha, qual o nome? Maria Alves Dona Maria Alves, em Jardim Primavera, a primeira paciente Então estou muito feliz em poder estar aqui cumprindo essa missão que Deus me permitiu Que o povo me confiou Amém Amém Amém